Tem oito processos 48.500, 12, 49, 2012, 70. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição e CA em face do despacho 3.178 de 2012 da SFE, o qual trata da redução nos níveis tarifários na próxima revisão do tarifário periódico da empresa, em razão do não atendimento das metas acumuladas dos planos de universalização relativos ao período de 2007 a 2011. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 24 de julho de 2012, a SFE notificou a CEMIG do descumprimento correspondente a 6.040 pedidos de fornecimento não atendidos para a meta acumulada de 135.205 ligações sem ônibus estabelecida no PLPT para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011. Após a CEMIG tecer suas considerações, a SFE emitiu o despacho 3.178 de 2012, mediante o qual aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários correspondentes à próxima revisão da distribuidora. Em recurso que não ensejou reconsideração, a CEMIG destacou ter superado, em 1.060 ligações, a meta acumulada de atendimentos nos planos de universalização no período de 2004 a 2011, e advertiu que, na hipótese de ser mantida a penalidade, a redução nos níveis tarifários deve considerar as 2.967 ligações que, embora realizadas após 2006, não foram contempladas na amostra fiscalizada em razão de problemas na apresentação dos dados durante a fase de apuração. Procuradoria. Sobre o argumento de que o saldo positivo de ligações no período de 2004 a 2011 deveria ensejar o cancelamento da penalidade de redução tarifária, cumpre registrar que o referido período já foi objeto de fiscalização e o correspondente saldo positivo já foi considerado na definição da meta para o ano de 2007. Destarte, o acolhimento do argumento veiculado pela CEMIG distorceria a análise de verificação do cumprimento das metas estipuladas nos planos de universalização, porquanto as metas para o período de 2007 a 2011, mediante o termo compromisso celebrado em agosto de 2008, foram ajustadas em virtude do resultado alcançado até o final de 2006. Quanto à inclusão de 2.967 ligações que não foram contempladas no universo avaliado no processo de fiscalização, é oportuno resgatar os argumentos trazidos no voto do diretor Romeu Rufino na análise do recurso interposto pela CEMAT em face do despacho 01-2009. Naquele precedente, ficou sedimentado o entendimento de que a apuração promovida pela área de fiscalização a partir de dados supostamente inconsistentes apresentados pela empresa não invalida a decisão tomada, pois a omissão não pode beneficiar a empresa e não descaracteriza as informações escolhidas pela fiscalização. Dispor-se considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CEMAT em face do despacho 3178 de 2012, emitido pela SFE, para no mérito negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Voto com relato. Também voto com relato. Proclamo que a diretoria decidiu conhecer do recurso interposto pela CEMAT em face do despacho 3178 de 2012, SFE, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.